Com vocês, pra vocês, toque a luazinho! Ei! Esse será o show da minha vida. E da sua também. Vamos juntos? Toca, menino! E da sua também. E da sua também. E da sua também. Alô, alô, Itapicuru! Vamos embora, Rocha! Vamos embora, Rocha! Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos, os motivos da vida. Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado, meu lado. Vamos embora, Rocha! Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar, se eu tivesse que ter outra, quem tá solteiro joga a mão em mim! Mas eu tivesse que ter outra, quem tá solteiro joga a mão em mim! Eu tivesse que ter outra, quem tá solteiro joga a mão em mim! Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim! Eu fiz tanta coisa no passado, quem tá solteiro joga a mão em mim! Com um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Toca-me! Sentimentos é porque... Nós somos a roda Olha a gente nessa cama que eu estou Desapaixonado canta, hein? O que cê sente quando cê sente na minha cara Pra ter uma hora que eu nasci lá E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Quem tá solteiro, joga a mãozinha no céu Joga a mãozinha, mãozinha, mãozinha! E diz! E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro Eu venho aqui, venho ao costume errado Com os meus pedaços pra rejeitar E agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro e o gosto Se eu nem aqui nem acostume errar Colar meus pedaços pra que esprar Eu preciso aprender a falar Não vou, vou, vou Pra esse que eu estou Sentimentos é pequeno O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora que não arrastar E eu percebo a cada vida Cê não gosta de tudo Cê gosta é da conquista E agora como eu fico nessa Com o sorriso e o choro e o gosto Colo aos meus pedaços pra quebrar E eu preciso aprender a falar Não vou, vou, vou Pra esse erro gostoso E agora como eu fico nessa Com o sorriso e o choro e o gosto Se eu nem aqui nem acostume errar Colo aos meus pedaços pra que esprar Eu preciso aprender a falar Pra esse erro gostoso Toca longe Pela circunstância do destino Alguém que amava demais Acaba partindo pra outro plano muito cedo Amar Amar É que era o bem de quem fica Mesmo sabendo que o melhor pra quem fica É conhecer o Luanzo Então é você o novo namorado Prazer, prazer, prazer Então é você quem se vai encontrar Comigo Desapaixonado coloca a mãozinha no céu Solta a voz e diz E muito prazer Vim te conhecer Queria saber que é uma cara Que fez ela voltar a viver Você não precisa se assustar Não vim discutir com você Nem brigar Só vim te falar Só quem tem fé em Deus Joga a mãozinha no céu Mãozinha E quando ela chora Você não entende Vê se compreende É coisas da gente Sou aquele que ela não esqueceu Mas ainda bem que você apareceu Faz ela me esquecer Não suporto ver ela sofrer Por isso eu invadi o teu sol esvadecer Aponta pro céu e diz Daqui de cima estou torcendo E muito prazer Vim te conhecer Queria saber quem é o cara Que fez ela voltar a viver Você não precisa se assustar Não vim discutir com você Nem brigar Só vim te falar Só vim te falar Que quando ela chora Você não entende Não é com você Ver se compreende É coisa da gente É coisa da gente Sou aquele eu De que ela não esqueceu Mas ainda bem que você apareceu Faz ela me esquecer Não suporto ver ela sofrer Por isso eu invadi o teu sol esvadecer Faz ela feliz Daqui de cima estou torcendo Por você Essa música é muito especial, né? Ô Murilo, obrigado pela oportunidade, tá? Parabéns pela festa linda, tá? Daqui a pouco eu mando um abraço pra todo mundo aí Só quem tem fé em Deus Joga a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro E quando ela chora Você não entende Por isso eu invadi os teus sonhos pra dizer Aponta pro céu e diz Daqui de cima estou torcendo por você Palma pra vocês, Itapicuru! Amonê! Vamos! Tô sentindo a falta de ouro em sua voz Tô sentindo saudade de falar em nós Ainda sinto o cheiro do teu perfume O teu perfume toca sim porque é você Mas vejo que a igreja não quer atender O que será que... Quem tá bebendo joga o copo pra cima, joga a mãozinha! Manda um sinal pra dizer que tá bem Manda um chato e mensagem do que é isso Lá fora tá fazendo frio e você vem aí Cai a madrugada eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no quarto Carro, sou Alô, Paulinho! Nesse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a força, pra mim não tu faz Manda um chato e mensagem no Face Em qualquer rede social Pode ensinar, sai, nada, bem Liga a força, pra mim não tu faz Manda um chato e mensagem no Face Em qualquer rede... Eu prefiro no Instagram Lá fora tá fazendo frio e você vem aí Cai a madrugada eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no quarto Carro, sou Desce mais um aí Que esse modão eu vou me acabar Mas se não vai ter que tá bem Liga a força, pra mim não tu faz Manda um chato e mensagem no Face Em qualquer rede social Mas se não vai ter que tá bem Liga a força, pra mim não tu faz Em qualquer rede social E toda noite é assim Liga a força, pra mim não tu faz Um copo de cerveja Brasile a cabeça Tá ajudando de mim Os sinais do nosso fim Amor, chama, amor, chama Tô sem saber o que fazer Tô quer me perder Por quê? Joga a mãozinha no céu, mãozinha, mãozinha! E fala na minha cara Que não sente nada Que eu arrumo a bala E voa Que acaba que eu senti Os sinais do mesmo Confessa que Comigo, comigo, comigo! Não tem amor 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 E toda noite é assim Com o copo de cerveja Ajudando de mim Os sinais do nosso fim A gente se senta em casa Na segunda parada Eu tô sem saber o que fazer Tô quer me perder O que seu coração tem a dizer Quando a minha cara Que não sente nada Eu arrumo a bala E voa Que acaba que eu senti Você vai comigo Confessa que Não tem amor 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 Aqui tem muito amor Muito amor Algumas produções Murilo Soares Produções Tem mulher solteira aí? Tem mulher solteira aí? Nossa senhora Vocês não querem namorar Nem casar mais não, né? Passou o carnaval Passou o São João Né? Todo mundo solteiro Vai chegar o Réveillon Todo mundo solteirinho Né, Zé Pequeno? Vulgo Bruno Mars Ah, moleque Prazer estar com vocês, galera Obrigado pelo carinho Recebi tanta mensagem Essa semana Nossa senhora Obrigado, obrigado, obrigado Daqui a pouquinho tem TBT Do Luanzinho Moraes Que eu sei que vocês querem Dá só um tomzinho Só maior Só maior Só maior Você é teu amor Lembra foi assim que me chamou Eu sinto falta de vocês, amor Não, não me diga que acabou Diz que eu sou Vocês são meus amores Vocês são meus amores Apertório novo Nossa Pode falar que acidente Pode falar que eu não presto Pode espalhar pra geral Que a gente é Você fala mamas Depois você me liga Porque na cama Ninguém faz melhor Apaga o seu contato Da sua luz Mas no coração Tem doanzinho Moraes E é tudo O que tá bom Castiga Só quem tá solteiro Joga a mão em cima Joga a mão E joga a mão Eu sou o meu Que dá certo A raiva que você quer Por perto É ser de ódio Mas só se te amou O passado é o que eu não faço Eu sou o meu Que dá certo A raiva que você quer por perto Quer sentir ódio Mas só se te amou O passado é o que eu não faço Você fala mal Mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor A paz ao meu contato da sua vida E sou eu Coração chamada de medo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passado é que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passado é que nunca passou É sentir ódio, mas só sente amor O passado é que nunca passou A raiva que cê quer por perto E sentiu aleve Já passei por isso E se abençoar toda a gente Vem com as nossas mãos Também se já fiz isso E ainda Os apaixonados Mãozinha no céu E canta Eu já Eu já Eu já Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa E nunca me importo de amor por sua pauta de maturidade Foi mal de desculpa, cara de palmas, meu salário Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa E nunca me importo de amor por sua pauta de maturidade E nunca me importo de amor por sua pauta de maturidade Alô, Bruninho, alô, Junho, CB300, cacau das unhas Só acha amor incompatível Foi mal de desculpa, cara de palmas, meu salário Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa E nunca me importo de amor por sua pauta de maturidade Foi mal de desculpa, cara de palmas, meu salário Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa E nunca me importo de amor por sua pauta de maturidade Coloca a letra aí, meu filho, a letra, meu filho Tico play, cadê o Pix? E o Pix? Nada ainda Vamos pagar o Pix, mulher Vambora, vambora, vambora Repertório novo Alô, Junho, Mix Repertório novo Quem sabe canta comigo, quem sabe canta comigo Eu tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei sempre eu, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Eu te mandei embora pensando Agora vocês cantam, quem? Você botou um conto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Só quem já levou chifre, joga a mão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu quem disse adeus, querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar E eu não sei, ei, 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 quem é louco entre nós Você voltou um conturnal, eu só queria chamar sua atenção Confesso em você, eu tô mal, agora tô deitado, cê, cata, cata Quem é louco entre nós Eu que disse adeus, querido cá, você que se foi pra não mais voltar E eu não sei, ei, 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 quem é louco entre nós Quem é louco entre nós Quem é louco entre nós Eu que disse adeus, querido cá, você que se foi pra não mais voltar E eu não sei, ei, 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 quem é louco entre nós E eu não sei, ei, 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 quem é louco entre nós Quem é louco? Eu quero história de novo pra beber cachaça, meu amigo Como diz meu parceiro Gabriel Príncipe Pra beber cachaça e beijar na boca, capeta Arrocha, menino Eu fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tenho fé E a calma Eu desejo E me valer Até Suerar Vou demais Apenas que toda mulher Quem tá bebendo chama o copo em cima E diz A gente faz amor Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero Eu quero de novo Meu desejo é mortal Fecho Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tenho fé E a calma Eu desejo E me leva É bom demais É bom demais Apenas que toda vez Apenas que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo é mortal A gente faz amor Mas eu quero de novo De novo De novo De novo Fecho os olhos Diretamente de Salgado Meu Sergipe E olha onde que a gente chegou No lugar No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei que seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu óbvio Se tudo tem seu tempo Nosso chegou Aliança no dedo Deus é o nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Pode contar comigo Tem alguém apaixonado aí Tem alguém apaixonado aí Tem alguém apaixonado aí Joga a mãozinha no céu Mãozinha 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 Eu e você já tava escrito na estrela Que era amor pra vida inteira E eu te amo A minha vida sem você não vai Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo Eu te amo Tanto Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo E olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei que seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tudo e tudo Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Vale, alça no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pra viver Vamos juntos, vamos juntos! Eu e você, eu e você, eu e você Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Adson Magnífico Lanches, a melhor do Brasil A Slam Barber, o melhor barbeiro do Brasil Rapaz, milagre ser com nós aqui, né? Obrigado pela tua presença, tá? Meu garoto Sessão Depressa, sucesso Luanzinho Moraes Nadson Ferinha Deixa eu respirar, meu garoto Deixa eu respirar Valei Lagorra Redonda Vumora, 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 vumora É o Luanzinho Nadson Ferinha Itapra e pra cá Tô procurando amor Aonde não tem serra Vem colocar as erradas Tá se imolendo Eu tô vendo Que rumo, mas que tu pente não tá me esquecendo Canta, meu carinha Canta, meu carinha Canta, meu carinha É data, ficada, ficada, errada Cessão de deprê no rolê A gente vai tentar tudo Não vai dar em nada Eu e você não dá certo Em camas separadas Cessão de deprê no rolê Mas eu tô com a minha Alô, capeta Canta, meu carinha Canta, meu carinha Onde não tem sentimentos Vem colocar as erradas Pra se envolver Eu tô vendo Que rumo, mas que tu pente não tá me esquecendo E o que eu queria Todo o mesmo jeito Ficando com gente, nada a ver Achando que assim Vou superar você Canta, minha carinha Canta, minha carinha Cessão de deprê no rolê A gente vai tentar tudo Não vai dar em nada Eu e você não dá certo Em camas separadas Cessão de deprê no rolê E não vai dar em nada Ficando com gente, nada a ver Ficando com gente, nada a ver Cessão de deprê no rolê Música nova Manda um oi aí pra eu ver Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Tem tudo a ver Tem tudo a ver Vamo lá Você já foi de alusar nos meus contatos Já revirou em todas as conversas de sua traje Não vi foto, não vi vídeo, não vi nada suspeito Música nova Mas o erro do errado é achar que faço tudo Mais um detalhe no escapou do seu olho Ela se focou com um contato diferente Diz, fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Pra eu ver o grau de intimidade Se nada vem Nem mesmo nada vem Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Foi me enverter Aí não teve o que fazer Ao vivo meu filho, ao vivo Não vi foto, não vi vídeo, não vi nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faço tudo Mais um detalhe no escapou do meu olho Ela se esmou com um contato diferente Diz, fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se nada vem Nem mesmo nada vem Nada vem Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de provar O oi vai me ver Aí não teve o que fazer Pegamos agora Boa, garotos Vocês querem romance ou putaria? Putaria Romance ou putaria? Putaria Olha que cinco da manhã o dia amanheceu A pista ainda tem um cavalo Um litro de ideia já vem proteger E já me solta a voz e nem Olha que procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada mas com a mentinela Só quem tá solteiro joga a mão e nem Chorei Quando tocou a nossa música lembrou Saudade da minha morena Chorei Eu tô na vaquejada Tall who I Chorei Eu tô na vaquejada eu chorei Eu tô na vaquejada eu chorei Eu tô na vaquejada eu chorei Olha aqui procurando área pra ligar Eu tô na vaqueira do Valente O banqueiro pra jogar o Valente Chorei na vaqueira do Valente Quando trocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Saudade da minha morada Chorei, chorei Na vaqueira do Valente Chorei quando trocou a nossa música Chorei, chorei, chorei Valei, Mibiel O que foi que aconteceu aí, meu filho? Pai, rapaz, não é que o Flamengo perdeu hoje, meu amigo? Você tá doido? Tem algum flamenguista aí? Quem sabe diz? Uma vez Flamengo Falei, falei Só quem tá solteiro Joga a mão em cima Joga a mão Joga a mão Joga a mão Joga a mão Joga lá Joga lá Joga lá Joga lá Joga lá Vai no chão! Oh 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 oh... We might as well be lovin' on the shore Oh 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 oh... We might as well be lovin' on the shore Oh 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 oh... We might as well be lovin' on the shore Uaaaaah! Fala aí, João! Na minha cabeça ela só queria forrojar Não encontrei chora e ela puxou pra dançar Ela dizia... Fala aí! Ela dizia... Joga a mão, joga a mão, joga a mão We might as well be lovin' on the shore Oh 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 oh... We might as well be lovin' on the shore Oh 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 oh... We might as well be lovin' on the shore Quem gostou, joga a mãozinha pra cima e dá uma vaia pra nós aí! Apertório novo... Tua música, Paulino! Tua música, Paulino! Tua música, Paulino! Um barco, que me nasce páticca O ovo que me nasce páticca Me olhou de canto quando eu bruntei na área Oi no bailão da serra que lá se destaca De jojo na facinha, uma coxa importada Veio preparada Foi no beco do meio que ela começou a jogar Proibidão e ela começou a jogar Só quem tá solteira joga a mão e chega O tu rosa língua, vai descendo com a boquinha Moça vai me fazer ser favo Hoje a noite eu vou te deixá louco O tu rosa língua, vai descendo com a boquinha Moça vai me fazer ser favo Hoje a noite eu vou te deixá louco O tu rosa língua, vai descendo com a boquinha O tu rosa língua, vai descendo com a boquinha Moça vai me fazer ser favo Hoje a noite eu vou te deixá louco O tu rosa língua, vai descendo com a boquinha De pequena simpática Me olhou de canto quando eu rotei na área Foi no bailão da Serra que lá se destaca De jojo na facinha, uma coxa importada Veio preparada Foi no beco do meio que ela começou a jogar Proibidão e ela começou a jogar O tu rosa língua, vai descendo com a boquinha Moça vai me fazer ser favo Hoje a noite eu vou te deixá louco O tu rosa língua, vai descendo com a boquinha Moça vai me fazer ser favo Hoje a noite eu vou te deixá louco O tu rosa língua, vai descendo com a boquinha Moça vai me fazer ser favo Hoje a noite eu vou te deixá louco O tu rosa língua, vai descendo com a boquinha Moça vai me fazer ser favo Hoje a noite eu vou te deixá louco O tu rosa língua, vai descendo com a boquinha O tu rosa língua Falei, Nossa Senhora Mais uma turma, Paulino Apertura do novo 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 Me enxigou com esse fofogo de amassada e tudo louco A novinha que descurajou, olha como o jogo virou Zé Pequeno de IBM explodiu, estourou E o azul tá se vermelhando E o capital é assim, os seus pagos cheios de novinha Estou de velas e senta pra mim Olha o que eu vou lá, ai, 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 ai Me enxigou com esse fofogo de amassada e tudo louco E o azul tá se senta pra mim Sacada essa novinha dentro do louco Me enxigou com esse fofogo de amassada e tudo louco Pra novinha que descurajou, olha como o jogo virou Zé Pequeno de IBM explodiu, estourou Me enxigou com esse fofogo de amassada e tudo louco Por que ela se senta pra mim Lógico que eu vou A rocha, a novinha rocha Me enxigou com esse fofogo de amassada e tudo louco A rocha, a mulher, a rocha, a mulher Eu disse a novinha senta pra mim Todo mundo sabe, olha, olha, joga, 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 joga bem Todo mundo sabe, olha, joga, 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 joga Olha, joga, 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 Boa, meu Deus! Boa, meu Deus! Boa, meu Deus! Boa, meu Deus! É nessa hora que cê vai sair dentro louca Esquecer a bebida e das amigas a voz E me liga falando Você tem namorado, moça Cadê seu namorado? É nessa hora que cê vai sair dentro louca Me liga, te amo, me perdoa Você tem namorado Tem sim que eu sei Queria ser o cara que vai chegar em você Eu sou uma amiga com você E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Você tem namorado, moça Cadê seu namorado? Cadê seu namorado? É nessa hora que cê vai sair dentro louca Esquecer a bebida? Esquecer a bebida e me liga falando Me busca, me busca, te amo, me busca, te amo, me perdoa Você tem namorado, você tem namorado E vai ser amor E vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira Um repertório novo Todo mundo tem um amor Quando deita e olha pro teto Vem a pergunta Será que isso fosse hoje a gente tá? Uma história que nunca vai ser contada Um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto Essa paz que tromba, que tromba, que tromba Conta de mim E não lhe dá remorso Nem raiva, nem ódio Comigo, comigo, comigo Agora o nosso quarto Passando na igreja Não vai ser vendurado Só existe na minha cabeça Nós dois não vamos mudar E a minha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor Mesmo não sendo Pra vida toda Todo mundo tem um amor Que quando deita GD da mídia, meu garoto Vem a pergunta Será que isso fosse hoje a gente tava certo? Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto Essa paz que tromba, que tromba, que tromba Conta de mim E não lhe dá remorso Nem raiva, nem ódio Comigo, comigo Agora o nosso quarto Passando na igreja Não vai ser vendurado Só existe na minha cabeça Só existe na minha cabeça Nós dois não vamos mudar E a minha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor Mesmo não sendo Pra um lado Pro outro Pra um lado Pro outro Pra um lado Vai ser amor Mesmo não sendo A vida inteira Ai, ai Ai, ai Meu senhor! Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Eu acordo Eu saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço por você E no final é pra você E agora, meus amores! Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô sendo solteiro forçado forçado Eu tô sendo solteiro forçado 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 Ó, segura aí, segura aí. Se tá só o bagaço é porque o negócio foi bom, viu? Valeu, minha nossa senhora. TBT do Luanzinho Moraes, vambora, vambora, vambora. Essa daqui vai pra quem tem uma amiga louca. Quem aí tem uma amiga louca? Abraça a tua amiga louca, abraça a tua amiga louca e diz, e diz. E aí você escolhe a melhor. E aí você arruma o seu cabelo e sai com aquela tua amiga louca. E diz que o bom da vida é ser seu filho. E diz, se adiantou alguma coisa não? Procurar o aluno do passageiro. Beijar umas quatro, cinco bocas pra quê? Com beijos que não tem gosto de mesmo. E aí? Só quem já levou o ganho, joga a mãozinha pra cima, pro lado e diz. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Diz. E aí você se lenta, se completa e vai voltar pra mim, se for um pouco esmerda. Porque se alguém perfeito que você tanto espera, eu era... No saco, meu maestro, cara, aqui no saco. Sentimento, meu filho. Ai, meu coração. Essa daqui, galera. Dos mil e... 2016. Lá do comecinho. Lá do início. Olá, Neto Costa. Por você de lá e eu de cá Olhando mesmo o céu Que distância cruel Assista o tempo passar Tento me despeçar Olhando o celular Os apaixonados, soltem a voz Metade do meu coração só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar Alguém de novo em mim só exige Moxinha, 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 moxinha E nessas horas meu sorriso é passageiro É aí que eu pensei a falta que me faz você E nessas horas eu ligo pra quê? Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você E nessas horas eu ligo pra quê? E nessas horas eu ligo pra quê? E nessas horas eu ligo pra quê? Olha esse homem que quer mudar Quem sabe solta a voz E nessas horas eu ligo pra quê? E nessas horas eu ligo pra quê? E nessas horas eu ligo pra quê? Fui brincar com fogo e me queimei Me apaixonei Me apaixonei Fui brincar com fogo Me apaixonei E nessas horas eu ligo pra quê? E nessas horas eu ligo pra quê? E nessas horas eu ligo pra quê? Quem tá bebendo joga o copo pra cima Quem tá bebendo joga o copo pra cima Prepara o coração E nessas horas eu ligo pra quê? Oh, mulher, você é linda És a linda da mais linda Igual a você não tem Diz És a flor que solta o cheiro, rainha Meu abraço é só teu Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém A mulher reta A outra, vai Um, dois Vai, mulher Falei Eita, meu coração Ui, 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 paixão Sentimento, Zé Pequeno Joga o copo pra cima Solta a voz E diz E ama seus defeitos Em meu não use sombra E não coloque Seu rosto é perfeito Não use forte Nem pintar Você faz moda sem seguir Andesco, ceras e brincos pra quê? Joga a mão em cima Joga a mão em cima Eu tenho medo Que a outra pessoa Morro de medo de você mudar Joga a mão em cima Pro lado Pro lado Pro café Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho E eu Só quem ama o São João Solta a voz E diz E diz E eu só quero Me acabe o meu sofrer Um xodó Pra mim Do meu jeito Azul Que alegre Eu Um xodó Pra mim Do meu jeito É Que alegre E E E Quem gostou Joga a mãozinha pra cima Galera, chegou o nosso horário Queria agradecer a vocês pelo carinho Agradecer ao meu parceiro Murilo Soares Muito obrigado pela oportunidade Que Deus abençoe É Arthur e Lúcio agora? É? Como? Rafinha Big Love agora? Daqui a pouco tem o Rafinha Big Love Esse amor Ainda é seu É Como que? Bora, moleque Valeu, gente Arthur e Alan Cid Daqui a pouquinho pra vocês Ligeirinho Live Transmitindo tudo Ao vivo Tá ao vivo aí, meu filho? Tá ao vivo, é, Murilo? Por que tu não me falou, macho? Quer botar o povo de casa pra assistir Felipe Toda a galera aí da produção Deus abençoe vocês Parabéns pelo evento, tá? Galera, fiquem com Deus Até a próxima A música mais tocada em todos os paredões Toca, menino Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Só quem já levou, caia, joga a mão, gire Se eu tivesse que ter Uma seria você e a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter uma seria você e a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Quem gostou, joga a mãozinha pra cima e dá um gritão pra nós Aê! Valeu, gente! Valeu, gente! Tchau, 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 tchau! Ah, moleque! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau.